A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O senhor quer que eu passe a noite aqui hoje? Feche a porta. Um capoeirista foi o escolhido para ser o líder e lutar pelo seu povo. Você quer que eu defenda a cidade do coronel, é isso? Esqueça de ignorar. Você sabe que ela é minha. Um herói que nasceu do misticismo, aprendendo a lutar com a ajuda das forças da natureza. Quem é você? Exu. Seu corpo está fechado. Vão, besouro. Acorda. Um homem pronto para a guerra, que se tornou uma lenda. Vão, besouro. O povo disse que você é avô agora, né? Avô aí para me ver. Acho bom você resolver isso logo, noca. Não vai ser fácil não, coronel. E por quê? Porque ele voa. Vão, besouro. A CIDADE NO BRASIL